Então instalar o Slackware 15 hoje na sua máquina O Slackware totalmente atualizado com KD Plasma, XFCE, Simples Skin Record já por padrão Bonitinho já tá no repositório, FFM Peg no repositório, KD Live no repositório Entre diversas outras coisas Então hoje você vai aprender como fazer a instalação do Slackware 15 Bom, o Slackware 15 de antemão ele não foi ainda lançado, né? Ele está na versão corrente, está sendo atualizado conforme a demanda E logo ele vai ser lançado, espero eu, em 2021 ainda Só que ele já tá aí pra testes, né? Você pode testar e eu estou aqui no ambiente KD Plasma do próprio Slackware, tá? Isso aqui que você tá vendo é o Slackware 15, tá? O Slackware 15 corrente, né? Logo ele vai vir pra versão stable, tá? Então ele vai substituir a 14.2 Eu vou usar o QEMU aqui pra gente começar a brincar com o nosso Slackware, fazer a instalação Pra gente ver como que vai funcionar Gelatinosa, coisa linda, hein rapaz? Vou dar um boot aqui, a gente já viu que mudou A versão 15, kernel 5.10.9 Na versão aqui de instalação O link da ISO vai estar na descrição, tá? Não tem uma ISO oficial Só que tem de terceiros aí que são do projeto, né? Faz parte do projeto que é o AlienBob Aqui eu vou selecionar Deixa eu primeiramente dar um Ctrl Alt F Pra ficar tudo em maiúsculo É... vou botar um aqui pra selecionar o mapa do teclado, tá? Vou pra baixo aqui, BR BNT2 No meu caso, BR BNT2 Map É... vou ver se é cedilha, aspas simples, aspas duplas está indo Tá? Está indo, tá tudo funcionando Vou apertar um, se não dois aqui pra retornar E selecionar novamente, tá? Dois aqui, ó Dois... ele vai retornar E aí... a gente faz ali No caso, vou apertar um pra voltar Ok Então ele voltou pra tela de login Login fake, tá? Eu vou dar um Enter aqui E ok Agora a primeira coisa que a gente vai fazer É o velho esquema, né? De particionamento de... do disco aí Fazer as tabelas, tá? A gente tem FDisk, CFDisk, SEJA Disque É... parte, dentre outros caras aí Eu vou usar o CFDisk aqui Como eu estou em marca virtual Eu tenho um SDA ali, tá? FDisk... LS... LSBLK O FDisk menos L Ele vai mostrar que eu tenho um SDA de 50 GB Ótimo Então, FCFDisk Posso passar barra dev SDA Ou... CFDisk aqui Como eu tenho só um disco Ele já vai reconhecer, tá? O modo aqui Que a galera ensina A gente já sabe que é sempre o DOS Que é uma maneira véia pra caramba Então vamos usar o GPT Com o GPT Eu já havia falado até na instalação do ART É... se você usa o F Tem que ser em modo GPT aqui, tá? O IBR já era, né galera? Então vamos usar em modo GPT Ah, eu não uso o F Uso em GPT também Que você pode criar mais partições primárias 128 partições primárias Suporta mais de 2 TB do disco Você pode fazer as partições ali Bonitinho com GPT Então GPT aqui nele, tá? Então aqui a primeira Pra dar tudo certo Se você for usar o GRUB ali Não tá usando F, né? Vai usar o GRUBzinho Ou vai usar o GRUBzinho com F Ou ELILO aí com F Enfim Você vai ter que fazer uma tabela aqui F, né? Ou... Se você mesmo, se você não for usar Pra não dar problema A gente vai criar uma partição de 500 MB, tá? E vamos pôr aqui o tipo dela Como BIOS Boot, ok? Então a primeira partição com GPT Tem que ser isso Aqui eu vou criar uma raizinha De 45 GB, tá? Uma raiz Eu não vou criar ROM Eu vou criar só uma raiz E o meu Free Space De 4.5 GB Eu vou fazer aí Uma swap, tá? Porque, né? Eu vou editar vídeo, por exemplo Eu vou mexer com imagem Eu tenho manipulação ali E vai que, né? Sobrecarrega a memória Vai vazar aí pra swap Então, entra aqui Vou vir em tipo Linux Swap, tá? Então, eu deixei aqui com BIOS Boot Tá? Linux File System Linux Swap Lembrando que O BIOS Boot, independente Se não for com F Tem que ter o BIOS Boot Ele é a primeira partição Não precisa ser a primeira partição Mas tem que existir, tá? Eu vou dar agora aqui um Um write Pra escrever essas tabelas Sincronizar no disco Yes Eu vou dar um kit Aqui pra sair Tá? Primeiro passo feito Agora Se eu quisesse Eu poderia fazer a mesma coisa Com o Ars Seja aquele passo a passo, né? Formata partição manualmente Com a MKFS Fazer não sei o que Fazer não sei lá Fala lá lá Dá o Cega Root Mas o Slack Ele tem um instalador Que é em modo Curses, tá? Que usa o diálogo Então eu vou dar um setup aqui Que vai vir um setupzinho Lindamente Onde eu posso Continuar a minha instalação Keymap a gente já selecionou Agora vamos adicionar swap Aqui no meu caso Que eu criei Então add swap Ele já reconheceu Um ok Não quero bad blocks Então não quero checar bad blocks Não swap on Ok Adicionou Num barra etc fs tab Agora ele vai pedir pra A parte da raiz Qual que é? É isso aqui Se tivesse home A gente ia selecionar também Mas como tem só a raiz 45 gigas Selecionar Vou formatar em Ext4 Pode ser também o BTRFS Muita gente tá usando Mas eu vou usar Ext4, tá? Vamos esperar Coisa rápida aqui Ok Já foi adicionado No barra etc fs tab Que ele vai fazer O ponto de montagem Tá? Ok aqui Não está usando o ID ainda Né? Poderia usar Né? Projeto Slack Mas enfim Vamos aqui dar um CD Ou DVD Porque eu estou usando Uma virtualização Que é o Kimun, né? Ou se fosse USB Eu seria a segunda opção Ou outras opções aqui Tá? Vamos CD DVD Pode ser manual Aqui ou auto Auto ele vai auto reconhecer Um tal disco Tá? Qual é o device Eu vou dar um auto Ele vai ver SR0 Ok E agora vem as séries Aqui do Slackware A gente vai ver Que não mudou nada Aqui, tá? Aliás, mudou Mudou uma coisa Que é o KD Plaza Olha que coisa linda O sistema que eu estava Utilizando Aí no começo Que você viu no vídeo Tá? Então basicamente As séries são as mesmas Aqui Eu vou tirar só O que eu não quero Aqui, ó Vem no MX Tá? Tem várias Galera Quem tá agora Entrando no meu canal Eu quero falar o seguinte Pra você É... Tem vários vídeos meus Aqui ensinando A como instalar o Slackware Como não mudou muita coisa Você dá uma olhada Aí o que que é o A O que que é o AP Mas eu vou falar de antemão Aqui resumidamente, tá? O A É a base do sistema Opa Vamos voltar pra cá A base do sistema Precisa disso aqui A série AP É aplicativos que rodam É... Em modo não gráfico Né? Via CLI, tá? A D É pra desenvolvimento Se você quer compilar Precisa O Amex aqui Eu não uso Aqui os fact-list Routus e tal Não vou querer Aqui o kernel source Se você precisar De virtualização É bom ter Aqui no meu caso É só pra uma instalação Exemplo Eu vou tirar Aqui o plasma O ambiente completo Vai tá aqui dentro É... Vou tirar fora E mudou uma coisa, ó O KDE, tá? Tinha uma outra série Que era o KDE Tinha K KDE E KDE O KDE Era bibliotecas Se eu não me engano De... Internacionalização Né? O KDE sumiu Aqui Então não tem mais Tiraram uma série Tá? Aqui é bibliotecas Do sistema É... Muitos aplicativos Necessitam dele Então é bom deixar Senão vai quebrar Muita coisa Aqui NET Se você quer ter É... A parte da... Da internet Acessar a internet Acessar a internet Né? Você vai precisar Desse cara Aqui Porque ele tem Várias... Vários caras Aqui dentro É... O texto Aqui eu vou tirar Fora A linguagem De programação TCL Eu vou deixar É interessante Porque alguns Escritos Podem precisar O X O X O próprio nome Já é de X Né? O short Vai estar aqui Dentro É bom deixar Também Se você Quer interface Né? O XAP Aqui É os aplicativos Gráficos Né? Como Mplayer Simples O Screen Recorder Que agora tem Também Aqui no Slackware É... O Kaden Live Eu acho que o Kaden Live Tá lá no KD Mas, enfim Aqui o Sharp Eu vou tirar O XAP Porque eu posso Depois instalar Conforme eu quero Tá? Aqui o ambiente XFCE E Y O XFCE completo E Y O games Que rodam Via CLI Vou tirar Fora também Vou dar um OK E aqui Por padrão Antes ele vinha Em Full Aqui, tá? Recomendado e tal Agora ele vinha Ele vinha selecionado Terce O que que é esse Terce aí? O Full aqui, galera Basicamente ele vai fazer o que? É uma telinha Como você tá vendo aí Uma telinha Dá um Clear Retorna Outra telinha Dá um Clear Retorna Outra telinha Assim vai No Terce ele vai Linha, linha, tá? Já tem na versão 14.2 O Terce Mas ele vem por padrão Aqui selecionado Pra provavelmente você olhar É bem mais fácil A gente ver O que tá sendo feito Eu vou dar um OK Aqui E olha só Então já mudou, tá? O ZenWalk A distribuição ZenWalk Usa esse esquema aqui Ó, ó que bonito Instalando série A Ele vai mostrar O tamanho O que que é É uma descrição pequena Nome do pacote Descrição curta Do pacote E o tamanho do pacote No final lá Tá? A coluna final ali Não esqueça Se você quer aprender Mais sobre Slackware, tá? Você tem essa vontade Ah, eu quero aprender O Slackware mais a fundo No meu canal No meu canal tem muita informação aqui Mas eu tenho um curso Lá no site Slackjef.com.br Dá uma olhada lá Que o pacote tá em promoção E tem curso de programação Michel Tem curso de Slackware também Você vai se beneficiar muito Você vai se beneficiar muito no mundo Linux com esse curso, tá? Vai dar uma olhada lá Que tá por lá E é um baita de um curso, tá? Eu já tenho mais de 3 mil alunos na minha plataforma Sem nenhuma reclamação até hoje, cara São 3 anos que eu tenho aí Minha plataforma de curso E sem nenhuma reclamação Dá uma olhada lá Slackjef.com.br Cursos bem acessíveis Caiu nessa tela aqui De após concluir a instalação dos pacotes A gente tem aqui como criar um pendrive, né? Um boot e um pendrive Eu não quero, né? Fazer isso Então eu vou dar um skip pra pular, tá? Até agora as telas são normais Como a 14.2 Ok Aqui em instalar o Lilo Eu tenho o modo expert Que eu posso fazer manipulação Do arquivo Lilo Do Lilo.conf, tá? No expert aqui E pra pular não instalar Ou seja, eu quero instalar o grub Então eu posso instalar também, tá? Tem presente Mas não, eu quero o simples Eu quero o Lilo Porque eu amo o Lilo Então vamos dar um simple aqui Aqui a parte do buff console Eu vou deixar standard Ele vai reconhecer a escolha mais segura, tá? Vai no standard mesmo Aqui opções de parâmetros Que eu posso passar pro Lilo Pro kernel, né? Eu vou deixar como um ok Nada aqui Aqui a distração do Lilo MBR, né? E ok Tá gerando o Lilo E beleza Aqui a parte da selecionar o mouse Eu vou pegar aqui Com o meu É um USB, né? Configuração de GPM Aqui é pra Ter Como mover aí O nosso mouse O nosso mouse Que não vai aparecer aqui Mas tá tudo certo Na parte do CLI Quando Ah, subiu lá o sistema Antes do start X Antes de logar A gente vai conseguir manipular o mouse lá Enfim Eu vou deixar como não Que eu não quero fazer essa manipulação Configura a internet? Sim Hostname Dark Store .org É, aqui ele já vem pro padrão No Network Manager Antes vinha no DHCP Então mudou isso aqui também Network Manager Ele vai autoconfigurar a sua internet Tá? Eu vou dar um ok aqui É, beleza Tudo correto Eu quero Dar um yes aqui Aqui são os serviços Que eu quero Subir junto com o sistema Eu tenho alguns aqui HTPD Já Olha Ele Tem mais serviços aqui Se eu não me engano, cara Tinha bem menos antes, tá? Não me recordo quais aqui Não tinham Mas Pelo tamanho OpenVPN Eu acho que não tinha, cara Não sei Não lembro Mas tem mais coisas aqui também, tá? Tem que ter o HTPD, o Apache e tal Vou deixar sem nada Depois eu vou lá e subo o que eu preciso, tá? Ok Uma fonte Customizada? Não, eu não quero É, setar o Hardcore O relógio? Sim, tá? Vou botar aqui América São Paulo Que é o que tem Não tem Paraná, né? São Paulo América, São Paulo Ok É, aqui ó Aqui já mudou uma coisa, tá? Não tinha essa tela Que é pra você setar É, o editor de texto padrão Que você vai usar Tá? Aqui a gente tem o Elvis O Elvis, pra quem não sabe É, o V, tá? O V que você usa no Slackware É o Elvis É, ele não tem suporte ao TF8 Como ele tá dizendo ali É meio ruim, né? Beleza A gente tem aqui o V clássico, tá? Tem suporte ao TF8 Eu recomendo esse Ou o VIN também Um desses dois Eu vou usar no caso aqui o VIN Que eu gosto mais Ok Ah, aqui também essa tela mudou, tá? Não tinha essa telinha aqui Então eu posso selecionar É, algum ambiente aqui, né? Algum Windows Algum Windows Manager, tá? Tem o XFC aqui Um ambiente completo A gente já conhece TWM O MWM Esse cara aqui não tinha Motif WM, tá? Não existia antes E agora tá vindo Também na instalação Ok? E se a gente botasse KDE KDE Plasma Ele ia ter aqui também Chinitri.kde, tá? Você poderia selecionar Como eu tirei ele fora Eu vou pôr o XFC Depois eu quero dar uma olhada No MWM aqui Não testei esse cara Vamos lá Selecionou Agora Quando você dá um Start X Depois ele já vai É... A gente sabe que o Run Level Vem no Run Level 3, né? Não vem no 4 Que é com interface gráfica de login Então Ele... Você vai ter que dar O... Se logar Depois dá um Start X O XFC vai subir Agora o Password do root Sim, eu quero configurar Botar uma senha difícil 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E... E... Dá um Continuar Aqui é pra mim Se logar Dá um West E ele vai sair fora aqui, tá? Yes Vou dar um Reboot no sistema Beleza Já tá na tela principal aqui, cara Ó que coisa linda, hein? Estamos no Slacker 15, cara Como você tá se sentindo, hein? Orgulhoso? Vamos carregar o nosso... O nosso kernel aqui 5.10, cara Estou orgulhoso de estar Vivenciando isso Slacker 15, cara Coisa linda Vamos esperar ele carregar O carregamento dele Deve estar um pouco mais rápido até Porque foi... Ó, tá bem mais rápido, né? Isso que tá Virtualizando aqui, cara Aqui, aqui Deixa eu ver aqui Ah, agora esse logo, ó Aqui eu vou dar um ADD User Rapidamente Vou botar Slack Jeff Vou botar uma senha aqui Ok Se loguei Slack Jeff 1, 2, 3 XWM Config Não preciso configurar Que já configurei Lá na instalação Dá um Start X E você vai ver Vem aqui, meu querido Olha pra mim aqui, ó Olha pra mim nesse momento Você vai ver O XFC mais lindo do mundo, cara Não tem distribuição Que vai ter esse XFC aí, cara Esse XFC tá bonito, cara Eu tenho que aplaudir Aqui, ó Você tem um ACMR Ah, é ACMR Esse XFC tá bonito E você vai ver Como que está bonito Mas antes Dê o like nesse vídeo Porque, porra Eu mereço, né, cara Mereço Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos dar o nosso Start X E ele vai carregar O nosso XFC lindo, cara Olha que XFC bonito Muito atualizadinho Tá muito bonito esse negócio E vem pro padrão Você tá vendo o XFC, cara? Ele já vem pro padrão Assim, ó Padronizado, cara Lindo, 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 tá? Não tem nem muito o que dizer aqui You name menos A Olha lá Quernizinho 5.10.9 O ETC Slackware Vamos ver se tem aqui 14.2 mais, né? É o Slackware corrente A gente já sabe Que Ele tá no 15 Aqui tá no corrente Não, o 14.2 esteve Mas é o 15 aqui Porque ele tá quase sendo lançado, né? Deixa eu ver a versão Do XFCE aqui About XFCE Ele está na versão aqui, cara Aqui tá virtualizando e tal Versão Deixa eu ver aqui Ah, mudou também o diretório aqui, tá? No Slackware 15 Você que tá vendo esse vídeo Já mudou Já vai se preparando Que o Barra Var Log Packages Pra você Pra você Você vê os pacotes Esses pacotes Eles existem ainda, tá? Só que agora Ele está em outro lugar Que é o Barra Var Lib É PKG Tools E Packages, tá? Então ele tá nesse novo lugar aqui Pra você dar uma olhada Provavelmente O Var Log Packages Vai ficar um tempo Depois eles vão tirar, né? Tá com um link simbólico Provavelmente XFCE 4 Aqui Deixa eu ver a versão Tá no 4.16, cara A versão aqui, tá? 4.16 aí É Versão 4, né? 4.16 aqui Com o XFC Do Slackware, tá? Então, velho Não tem o que dizer É o Use, tá? Use e abuse Da distribuição aqui Mas é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Curta Compartilhe Pra galera Mas manda pra todo mundo aí Pra dar aquela força Se inscreva se você não é inscrito Cursoslackjf.com.br E até o próximo vídeo Aqui A S M R Básico Oi